Em 2 Samuel 24, Davi desagrada a Deus, ordenando um recenseamento dos combatentes disponíveis para ele. Em 1 Crônicas, diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Davi talvez estivesse agindo com orgulho para poder se vangloriar do tamanho de seu exército, não confiando em Deus. Uma peste atinge Israel, até que Davi constrói um altar e sacrifica as ofertas perante o Senhor. Eu chamo sua atenção para o verso 4. Muitas são as misericórdias de Deus. O levantamento do censo foi uma manifestação do orgulho de Davi. Ele queria conhecer o poderio militar de seu exército. Percebendo seu erro, o rei se arrependeu e implorou pela misericórdia divina. Amigo e amiga, em nossa caminhada por esta vida, todos pecamos, todos cometemos falhas, todos cometemos erros que provocam tremendos problemas. Todavia, a melhor decisão de um pecador é confiar no perdão de Deus. nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado. Por isso, diante de um pecado cometido, a melhor saída é cair nas garras da graça. E assim terminamos o livro de 2 Samuel. Muito obrigado por que você me acompanha todas as manhãs, todos os dias. Primeiramente, lendo a sua Bíblia e depois conferindo o resumo que eu faço e a breve aplicação. Obrigado por isso. Que Deus abençoe você e a sua família nesse desafio de ler a sua palavra para conhecer e viver a vontade do Senhor. Obrigado por assistir.